macarronese salada clássica do almoço de família aos domingos você gosta quem é que não gosta de uma salada de macarrão bem temperada essa que eu vou fazer aqui é deliciosa bem completa vai até frango desfiado essa salada é super fácil de fazer e eu vou começar preparando o macarrão e eu vou precisar dos seguintes ingredientes eu vou colocar nessa panela a água e o sal a água precisa ser salgadinha igual a água do mar e depois é só levar ao fogo enquanto a água aquece eu vou mostrar os ingredientes que eu vou usar nessa macarronese a água já está fervendo eu vou colocar o macarrão eu escolhi o fuzile que é esse macarrãozinho colorido eu acho que a salada ela fica bem mais bonita e tem outra o macarrão precisa ficar al dente ele não pode ficar mole o macarrão já está do jeito que eu quero estar al dente eu deixei cozinhando por seis minutos e eu vou escorrer bem vou colocar numa tigela agora eu vou começar a montagem da minha salada vou colocar aqui agora o presunto cortado em tirinhas o milho verde a cenoura eu ralei ela bem fininha ervilha eu usei a ervilha fresca mas você pode usar a ervilha de latinha queijo mussarela em tiras azeitonas e o frango desfiado eu vou transferir os ingredientes para uma outra travessa rende tanto que essa aqui já ficou pequena agora eu vou colocar os temperos vou começar com a maionese eu gosto também de pimenta-do-reino e vou colocar também mais um pouquinho de sal um pouco de creme de leite para dar suavidade e cheiro verde está pronta a macarronese já pode ser servida essa macarronese pode ser servida como prato único se você quiser lógico porque ela é bem completa e como rede se quiser você pode acrescentar outros ingredientes da sua preferência outros temperos ou substituir fica a seu critério ficou deliciosa difícil aqui é não repetir a lista de ingredientes você encontra aqui na descrição desse vídeo um beijo e até a próxima receita tchau tchau